Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Em Investimentos, um canal onde a gente vai abordar tudo sobre investimentos, renda fixa, renda variável, mas o meu forte aqui mesmo é renda variável. Então, hoje a gente vai ensinar vocês sobre opções, uma estratégia, já ensinei quem não sabe que opções, tem um vídeo meu que eu explico o que é cal e put, só existem dois tipos de opções, né? E a gente vai ensinar hoje uma técnica aqui bastante usada por tesourarias, fundos de investimento, entre outras, investimentos em geral de renda variável. Então, hoje essa técnica aqui é para quem gosta de renda variável e gosta de ganhar um capital mensal, por especulação ou também por proteção. Então, quem gosta do assunto, se puder deixar aquele like, compartilha, porque o YouTube entende que outras pessoas também vão gostar do conteúdo, tá? Então, sem mais enrolações, aqui direto ao ponto, vamos lá! Então, o site hoje que a gente vai usar aqui, porque é grátis, né? Um site grátis, todo mundo gosta de coisa grátis, é opções.net.br, tá? Então, quem gosta de opções aqui, tem explica tudo no site, ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui tem as opções mais separadas para o setor, tem um monte de coisa. Mas o que interessa para nós aqui, no fato, é o simulador, tá? Você vai clicar em simulador, coloca a sua conta, né? Você cria a conta, tem que ter conta. Simular nova estratégia, tá? Aqui nessa aba, o que vai fazer? Vou mudar para outra aqui já, ó. Tá? Nessa aba você vai colocar o ativo, né? Você quer bancos, mais líquidos. No caso aqui, eu vou colocar Petrobras, né? Petrobras, ó, só para vocês verem. Petro 4. Petro 4, essa estratégia é para Petro 4, quem acredita na alta do ativo, sem ter o ativo. Então, você vai participar de toda a alta, tá? Chama trava de alta com cal. Então, essa operação, você usa duas cal, tá? Sem ter o Petrobras. Então, se você for comprar hoje mil Petrobras, você teria que desembolsar aqui, ó. Mil vezes 32, né? Então, 32 mil reais, teria que desembolsar, porque está 32 reais cada ação. E nessa estratégia, você não precisa de 32 mil reais para participar da alta da Petrobras. Isso se você acreditar na alta, tá? Depois eu vou ensinar também como você entrar na baixa do ativo sem ter o ativo. Só usando as opções. Então, quem gosta do conteúdo, dá aquele like aí, ajuda a gente a compartilhar aí. Porque tem muitas pessoas ensinando errado no YouTube, tem muito like aí. E também, se não gostar, deslike, tem problema nenhum, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Ó, depois que eu fiz isso, separei o ativo, né? Eu venho aqui, ó, adicionar. É uma estratégia de duas pontas, tá? A gente vai comprar uma e vender outra. Tá? Então, a gente vai usar duas calças. Depois que eu fiz isso, ó, coloquei aqui o ativo, né? Ó, já deixei na outra aba do lado, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu deixei pronto. Você compra, ou você vai comprar uma e vender a outra. Eu coloquei a quantidade de mil, mas você pode colocar a quantidade que você quiser. Cem, né? Vamos lá. Cem, quanto menos cem, melhor que você paga menos, né? Eu coloquei mil, tá? Porque é uma quantidade significativa. R$780,00. Quem está no mercado de renda variável sabe que esse capital você perde em qualquer minuto, né? Só perde quem vende, tá? Então, lembre-se disso. Essa operação, a gente vai usar opções, ó. Ela tem opções que vencem em 10 dias, tá? Eu não gosto, particularmente, de usar opções assim. Eu gosto sempre acima de 20 dias, 21 dias. Por quê? Porque a opção, se caso a operação der errado, a Petrobras, se pensar que ela subir e ela cair, você consegue ainda desmontar ela e ter tanto prejuízo, tá? Agora, se você quiser montar para 10 dias também, eu acredito que a Petrobras possa subir em 10 dias. Tá bem, tudo bem. Você vai pagar mais barato, tá? Só que eu monto para 20 dias para cima. Então, aqui no caso, como não tem 20 dias, tem 29. Então, a gente vai montar com a 29, tá? Então, cliquei aqui, comprar. Você escolhe a Cal, né? No caso, é duas Cal a gente vai usar aqui. Quem não sabe, lembrando que é Cal e Put, eu já falei nos vídeos anteriores. Se quiser assistir, fique à vontade, tá? Ah, mas agora eu já sei o que é. Beleza, melhor ainda. Esse canal aqui também é para a gente que pensa que opções é cassino. Não é cassino. Você sabendo usar opções é o melhor pote de ouro que existe na bolsa, tá? Então, você já viu falar de fundo de opções? Ah, fundo de investimento. Beleza, mas existe fundo de investimento de opções? Não. Por que a resposta é não? Porque seria sempre ganho. E outra, isso exige um certo conhecimento maior, mais amplo do mercado. Você tem que saber que as opções, você casando as opções, você não tem prejuízo, tá? O prejuízo é limitado. No caso aqui, eu vou mostrar depois aqui, nessa operação que eu estou montando, o payoff. O que é payoff? Isso é um gráfico. Você já deve ter vídeo gráfico de opções, que tem uma linha reta, uma linha caindo. Isso é um payoff, tá? Então, é isso que eu vou mostrar hoje para vocês. E nesse caso aqui, a gente montou a compra de uma cal, né? Para 29 dias, como eu falei. Eu coloquei o preço, ó, acima do preço de mercado, porque eu quero uma cal. Essa aqui está próxima ITM. É como se fosse OTM. Quem não sabe o que é ATM, ITM e OTM? OTM é longe do dinheiro. Praticamente não está longe, né? Está ITM, porque está 50 centavos de diferença. 58 centavos, né? Mas eu acredito que o risco, se der errado, é melhor para desmontar. Então, eu montei dessa estrutura. O que eu fiz aqui? Eu comprei. Vou comprar uma opção. Lembrando, galera, que isso aqui não é nada de indicação. Isso aqui é só base de conhecimento. Só para vocês entenderem que existem um modo, um meio de ganhar dinheiro no mercado financeiro, em bolso de valores, com opções. Ah, mas se caso der errado. Calma, eu vou explicar aqui que a perda é isso aqui só que você vai perder. Então, é muito melhor você entrar assim, igual eu falei lá. Você não tem R$1.000 para comprar R$32.000 de Petrobras. Ah, eu queria R$1.000 ações. Aqui você está participando de R$1.000 ações por R$780. Então, o teu prejuízo máximo é R$780. Então, no caso, a gente vai comprar uma cal. Um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. R$32,59. Podia ser outra ação, tá, gente? Eu estou colocando Petrobras porque tem liquidez. Lembrando, tem que ter opções de liquidez, né? Opções tem que ter liquidez. Por isso que existem aqui os mais líquidos. Você clica aqui, ela vai mostrar uma aba de mais líquidos, tá? Então, você escolhe o que você quiser, tá? Então, nesse caso, é uma operação que você desembolsa. Você tem que comprar. Porque lembre-se, quando você compra algo, você tem que desembolsar, tem que pagar. Concorda? Se você iria comprar 1.000 ações da Petrobras a R$32,00, você desembolsaria R$32.000,00. E se a Petrobras caísse para R$31,00, você perderia R$1.000,00, concorda? Então, só nessa operação aqui, claro que você teria as ações depois, para ela retornar. Show! Só que nessa operação aqui, ela bateu no alvo, você já sai fora, ganhou o teu dinheiro, vai para outra e assim sucessivamente. Então, é uma operação que tem tempo, todas as opções, quem não sabe, tem tempo. No caso aqui, tem 29 dias, tá? Então, se em 29 dias a Petrobras não bater o meu alvo, que seria R$34,00, a gente perde dinheiro, R$780,00, tá? Então, essa operação é quem gosta de especular uma alta ou uma baixa do ativo. No caso, essa operação é para alta. Depois, eu vou mostrar na baixa, no outro vídeo, tá bom? Então, no caso, a gente vai comprar uma cal dos R$32,59, comprar, desembolsar. No caso, a gente vai desembolsar R$1.620,00, porque a gente vai comprando algo. E agora, qual que vem o jogado, o segredo da jogada? Se você fosse comprar uma cal a seco, o que é a seco? É só comprar ela. Ela não tem limite de ganho, é infinito. Só que você desembolsaria R$1.620,00, certo? Você tem que pagar R$1.620,00. Então, o risco é maior, concorda? O que a gente faz para minimizar esse risco? A gente vende outra cal. Por que disso? A gente trava a nossa alta, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei venda, coloquei mil quantidade também. Sempre coloque a quantidade que você comprou. Você comprou 100 aqui e vendeu mil? Nunca faça isso. Pode prever se você vai ganhar dinheiro. Só que você está descoberto na operação. Então, sempre para ser opções. Quem me acompanha há muito tempo, conhece eu, sabe que nunca se vende uma cal descoberto. O que é cal descoberto? É só vender a cal. Você vai ganhar R$840,00. Quem entende do que eu estou falando, sabe que quando você vende algo, você ganha dinheiro. Só que você, se a ação for passar de R$34,00 a R$59,00, o risco é infinito. Se a ação for para R$50,00, meu amigo, adeus. Então, nunca vende uma cal destravada. Então, no caso aqui, a gente comprou uma, pagou R$1.620,00 e vendeu a outra. Ou seja, a gente casou a operação. Então, no caso aqui, a gente está travando a nossa alta em R$2,00. Você perceba que de R$3,259 para R$3,459 é R$2,00. E quando eu vendo algo, eu recebo. Como eu desembolssei R$1.620,00, eu, pô, vai que dá errado essa operação? O que eu faço? Eu vou receber R$840,00. Você concorda? Então, esses R$840,00, se eu jogar na amortização aqui, vai dar R$780,00 meu prejuízo. Então, em vez de eu pagar R$1.620,00 no ato, aqui para comprar uma cal a seco, eu vou lá e vendo outra e ganho R$780,00. Então, ou seja, eu minimizei a minha perda. Porém, também eu travei a minha alta, porque se a ação passar de R$3,459,00, eu vou ser só o ganho máximo de R$2,00. Então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, aqui embaixo, payoff, que isso vai entender melhor. Para vocês olhando o gráfico, é melhor de entender. Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor aqui. Deixa eu só tirar essa linha aqui. Essa linha. Então, vamos lá. Esse é o payoff, gente. O que é payoff? Esse gráfico aqui. A ação é esse preço amarelo aqui. Está vendo? Está R$32,01 hoje. Está aqui. Então, está paradinho aqui. Está R$32,01. O que é a minha operação? Essa operação, eu estou acreditando na alta do ativo. Então, como eu estou acreditando na alta do ativo, eu vou fazer uma trava de alta com o cal. No caso, se... Ela parou aqui. Está aqui. A partir do momento que eu faço a trava de alta e a ação começa a subir, não sei se você perceba aqui. A partir dessa linha que é o do meio aqui, que é a horizontal, o break even da operação, ou seja, a partir dessa linha para cima, eu começo a ganhar dinheiro. Está vendo? Aqui para baixo, eu perco. Como é que eu perco? Se eu montar a operação hoje e a Petrobras for subindo todos os dias, pouquinho, 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 ela tem que passar dessa linha aqui para eu começar a ter lucro. Ou seja, a cotação precisa estar R$33,50 para eu começar a ganhar dinheiro. No caso, aí seria o resultado de R$130. Então, quanto mais a Petrobras subir todos os dias, lembrando que você tem 29 dias para essa operação. Pode montar para 59, 69, 70 dias. Quanto maior o prazo, maior você paga. Então, eu montei para 29 dias porque ficou um custo acessível. Então, lembra que eu comprei uma do R$39,59 e vendi outra. Então, perceba que até o momento aqui, na hora que bater o preço que eu te falei, bater aqui, R$34,59. Lembra que aqui a gente vendeu uma? R$34,59. Se você pegar isso e jogar aqui no gráfico, R$34,59 é a cotação. Perceba que, a partir disso, a linha estabiliza. Se a ação for para R$40, R$40,00, você vai ganhar sempre R$1.200. Por quê? A sua trava deu certo. Isso é bom sinal. Parabéns. Porque você ganhou dinheiro. Então, você estava certo na sua especulação. Vai cair na sua conta R$1.220. Por que R$1.220? Porque você fez uma trava de alta. Você travou a sua alta, mas você acertou a operação. Isso, no caso, dá 156% de lucro na operação da opção. Então, quando bater isso... Ah, mas como vai para mim desmontar a operação? Se você está comprado em uma, você vende a operação. Caso, bata aqui. Bateu aqui, R$30 e pouco. Você quer sair da operação e ganhar esses R$1.200? Se você está comprado em uma, vende ela. E se você está vendido, compra. Pronto. Desmontou a operação. Vai cair a diferença. R$1.220 na sua conta. E perceba que se a ação for para R$40, você não vai ganhar mais nada. Não fica esperando não lá. R$50. Você travou a sua alta. E qual que é o benefício dessa operação? Porque se caso dê errado, olha que legal. Se caso a operação fique parada, meses ali, se a ação for para R$30, para R$20. Está vendo aqui? R$20 e R$16. A sua perda máxima é apenas o que você pagou. Então, se você estivesse com a Petrobras aqui, R$32 mil aqui. Certo? A mil unidades. Lembra que a gente falou que você comprasse a mercado? E a ação caísse para R$20, você perderia R$12 mil. Certo? Você estaria com as ações. Tudo bem. Porém, as ações é sua. Você só vende se estiver no prejuízo. Concorda? Mas nesse caso, a gente está fazendo uma trava de alta com cal. Então, o que é esse prejuízo máximo? É o preço que você pagou aqui. Então, quando você monta a operação, você ia pagar R$1.620. Você vendeu a outra e ganhou R$840. Certo? Então, ficou R$780. O seu prejuízo máximo. Então, eu vou só tirar aqui para vocês entenderem. Vou tirar essa daqui. Vai que eu não vendo a operação. Você desembolsaria R$1.620. Certo? Mas olha que legal. Se a ação também caísse para baixo, olha. O seu prejuízo sempre seria R$1.620. Por quê? Você pagou isso. Mas também, se a ação fosse para R$40, no caso aqui, você ganharia muito mais. Concorda? Então, mas eu não sei se ela vai para R$40 ou não. Por isso que a gente faz trava de alta com a operação. A gente vai lá, monta aqui. A gente limita a nossa ganho. Mas, porém, se caso dê errado, a gente tem uma escapatória. Porque a gente pagou pouco. No caso aqui, R$34,59. Então, R$2 que a gente já havia feito aqui. Então, perceba que o gráfico mudou completamente. Se você pegar aqui. Se você pegar aqui o payoff da operação. Você perceba que o prejuízo é só R$780. Porém, a alta. Lembra que no outro era bem inclinado? E não tinha limite. Aqui você trava a sua alta. Entendeu? Se a ação for para R$40, você só vai ganhar R$1.200. Mas, essa operação é vantajosa por quê? Você ganha R$1.220. E se caso tudo der errado, você perde só R$680. Ou seja, essa estratégia é para quem quer participar da alta do ativo. Quem quer especular. Porém, você tem o prejuízo. Você tem que colocar na sua cabeça. Que é um dinheiro que você arriscaria para o mercado. E é isso. Agora, nos próximos vídeos, eu vou ensinar melhor vocês a entenderem. Então, só mostrando para vocês. Antes de você fazer essa operação, você vai no gráfico do ativo e você olha onde você quer e você monta a operação de acordo com onde você quiser. Por exemplo, tal, tal, tal. Você vai lá e monta. Certo? Então, você escolhe onde você quer o alvo primeiro e monta a operação. Tá bom? Isso serve para tantos outros ativos, tá gente? Então, como o Embry, está vendo aqui? O ativo está 14 e pouco. Você vai lá, monta a mesma operação. Compra uma, vende a outra. Coloca Cal. Essa estratégia é com Cal. Tem para 10 dias? Tem. Paga pouco. Porém, o risco é maior de perda. Porque 10 dias passa voando. No caso, dia 20. Semana que vem. É da outra semana ainda. Então, você pega aqui e faria, no caso, 15 e venderia do 17, por exemplo. Olha lá. Trava de alta. Tá vendo aqui? O ativo está aqui. Se bater aqui, onde eu coloquei 17 aqui, no caso, a partir disso, essa ação subir muito, é 1.410. Prejuízo. 590, que é o prejuízo, é aquele que você pagou. Então, você consegue montar através de embasamento no seu dia a dia, estratégias avançadas que ninguém ensina. E é isso, galera. Tá bom? Dá um like. Ajuda a gente a se inscrever melhor. E tamo junto. Um grande abraço. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.